O projeto, ou o grupo Toma Lá Laranjas, uma ideia que me surgiu há algum tempo de fazer um repertório em que falasse de modas que todas contêm a palavra laranja, ou laranjeira neste caso. E começamos já com uma moda à vozes, uma recolha de 1939, daquele livro que saiu da Armando Lessa, Laranja do Rão. Adeus, oh Alandro Alca, me lembrastes agora. Adeus, oh Alandro Alca, me lembrastes agora. Não é de ti que eu me lembro, é do meu bem que lá mora. Laranja do rão, ela é doce e sabe, laranja do rão, ela é doce e sabe, eu gosto de bailar com um par-par-bem. Eu gosto de bailar com um par-par-bem. Vila Viçosa é princesa, tem seu palácio real. Vila Viçosa é princesa, tem seu palácio real. Olha para mim com agrado, se tens pena do meu mal. Olha para mim com agrado, se tens pena do meu mal. Laranja do rão, ela é doce e sabe, laranja do rão, ela é doce e sabe, eu gosto de bailar com um par-par-bem. Vila de campo maior com muralhas ao francesa, cada vez canta melhor cantigas à camponesa. Laranja do rão, ela é doce e sabe, laranja do rão, ela é doce e sabe, eu gosto de bailar com um par-par-bem. E o gosto de bailar com o parpa e o bem